Música Mamãe, gente existe? Ora, profeta, claro! Tenho tanto medo de gente, mamãe! Gente, aqui tem medo de fantasma, e não fantasma que tem medo de gente! E eu tô aqui agora com a Lola, que tá fazendo a Maribel. Oi, Lola, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer! Prazer todo meu. Fala um pouquinho pra gente sobre o filme. Gente, Pluft é uma história baseada na grande clássico da literatura de Maria Clara Machado, que conta a história de um fantasminha que vivia numa mansão abandonada. E aí a menina Maribel, que sou eu, ela é sequestrada pelo Pirata Perna de Pau, que está à procura de um tesouro do Capitão Velho Bonança, que é o meu avô. E a gente parte numa aventura pra achar esse tesouro, e aí no meio do caminho encontro o Pluft, que vira o meu grande amigo. Mesmo com as nossas diferenças, a gente se une e é muito bonito o filme. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência de atuar num filme de cinema. Então, Pluft foi minha primeira experiência. Então, assim, foi muito especial pra mim, agregou muito na minha vida. Foi, assim, mágico, porque eu brinquei de ser Maribel. Então foi muito divertido, foi um processo muito alegre. Eu acho que, como primeira vez no cinema, né, foi muito especial pra mim, muito marcante. É isso aí, obrigado, Loura, parabéns pelo filme. É, obrigado, de verdade, um beijo. É isso aí, vem assistir Pluft. Vem, eu assisti muito em cinema. E agora eu tô aqui com o Nicolas Cruz, que é o Pluft do filme. Oi, Nicolas, tudo bem? Tudo bem. Nicolas, fala um pouquinho pra gente sobre a experiência de ser o protagonista desse filme. Esse filme é um filme que merecia ter essa história contada, e eu tenho a honra de fazer o Pluft. E foi uma experiência incrível, um dos trabalhos mais audaciosos da minha carreira, porque minhas cenas foram feitas todas debaixo da água. E a gente fez com o maior carinho, demorou pra sair, mas saiu e é com muito amor. Espero que vocês gostem. E fala um pouquinho pra gente sobre o Pluft. O Pluft, ele conta uma história de coragem, que ele não conhece muitas pessoas, não conhece gente. Tanto é que ele pergunta, gente existe? E eu acho que hoje o mundo é assim, a gente não foi feita pra ficar sozinha. A gente precisa todos se ajuntar, independente das diferenças. Obrigado, Nicolas, parabéns pelo filme. E é isso aí, vem assistir Pluft. Essa é a história do Fantasminha Pluft, que morria de medo de gente. Fantasma! Gente! Fantasma! Gente! Até conhecer a Maribel. Você é friozinho. Bem-vindo. E agora os dois vão enfrentar um grande perigo. Os peixinhos dourados, essa noite promete. Meu peixe! Terra de pau é o pior bandido do mundo! É lá que está o tesouro do velho Bonança! E eu tô aqui com o Pedro. E aí, Pedro, e aí? E aí, tudo bem? E aí, tá ansioso pra assistir o filme? Eu tô muito ansioso. Já tava acompanhando há algum tempo já. Vi o trailer e, assim, fiquei maravilhado. Parece ser muito legal e eu tô bem ansioso. É isso aí, pessoal. Vem assistir Pluft nos cinemas. Vem. E eu tô aqui agora com o Vitor Rocha e com o Apollo. E aí, vocês estão bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo. E você, Apollo? Tudo ótimo! Olha, o Vitor é diretor, é roteirista. Então, ele tem propriedade pra falar. Vitor, fala pra gente. O que você achou do filme? Eu achei uma adaptação justíssima, assim. É super merecido que uma obra da Maria Clara. Eu acho que a obra que todo mundo que estudou teatro, conheceu teatro quando era criança, conheceu uma das primeiras, assim. Acho que junto com o Saltimbanko, o Spluft, tá no coração de todo mundo que começou no teatro pequeno, que viu o teatro criança, do teatro brasileiro. Então, eu acho uma homenagem maravilhosa, merecidíssima. E o filme tá lindo. Acho que é uma produção merecida também. E o Apollo, que tá aqui super animado, né, Apollo? Eu já tô aqui com a bexiga do Pluft e tudo. É muito especial, na verdade, o Pluft, porque eu não tive um contato tão forte com ele, mas, inclusive, com o coral infantil do FRJ, que participou do filme, eu fiz o Cavalinho Azul, que também é da Maria Clara Machado, e que tem as músicas do Tim Rescala. E aí, poder ver a adaptação agora no cinema, que tá muito, mas muito lindo. E eu senti a falta de assistir no cinema uma coisa, assim, infantil, com uma produção maravilhosa. Foi muito especial, muito especial. E é muito legal também ver uma produção nacional sendo tão bem feita, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais legais, assim. Especialmente uma produção nacional pra crianças, tão bem feita, né? A gente consome tanto filme, assim, a gente anda pelo cinema, vê tanto filme gringo, feito pra criança, pensado pra criança. Então, ver os efeitos especiais, ver, enfim, tudo feito com tanto cuidado, é muito especial, muito legal. O que você acha, Paulo? As soluções foram muito criativas que eles fizeram, né? A gente tava vendo os créditos ali da galera que fez a gravação subaquática, não sei o quê. E tá muito lindo. A gente tava até falando que a produção foi de 2017, na verdade, né? Aí eu já falei assim, gente, demorou tudo isso também, deve ser guarda-poise. Eles estavam editando há cinco anos. Muito bem feita, muito bem feita. É isso aí, pessoal. Então já sabe, né? Vem. E a Majuca também veio. Oi! Olá! Muito bom te rever! Majuca, fala aqui pra gente, o que você achou do filme? Nossa, eu, como eu tô muito inserida no universo infantil juvenil, eu me encantei muito, principalmente, assim, por ser brasileiro, por ser uma construção muito poética, e eu achei que a comunicação com as crianças tá muito linda. Eu dei uma emocionada, gente, eu me emocionei. Então, bora chamar o pessoal pra vir assistir? Gente, venham assistir ao filme, tá muito lindo, venham prestigiar o cinema nacional, e é isso, vem mesmo! Mãe, o que? Precisamos salvar a menina. Onde é que dá o ouro, sua pirralha? O Pernadval achava que ia ser muito, mas muito fácil. O Capitão Pernadval vai ser o maior pirata do sete mares! Só que não. Maldição! Qual é a graça? Mas, gente, são os amigos da Maribel! Um por todos, e todos por um! Olá! E tô aqui agora com quem? Com o Lucas, que é o marinheiro do filme, um dos marinheiros. E aí, Lucas, fala um pouquinho do filme pra gente. Olha, antes de qualquer coisa, parabéns, Igor, muito obrigado pela honra, e eu vou falar do filme Pluft, Fantasminha, que estreia dia 21 de julho nos cinemas. É um filme inspirado numa obra, uma peça de teatro, da Maria Clara Machado, uma peça que, se eu não me engano, foi lançada em 1955, ou seja, graças a Deus, está até hoje fazendo 67 anos. É uma peça muito importante, e pra mim, assim, é uma grande honra poder interpretar o João, o marinheiro João, que faz par junto, par não, faz trio, junto com Hugo Germano, que interpreta o marinheiro Julião, e o Arthur Aguiar, que interpreta o marinheiro Sebastião. Nós somos três marinheiros melhores amigos da Maribel, que é sequestrada pelo Pirata Perna de Pau, em busca do tesouro do grande capitão Bonança, avô da Maribel. E nós três, a gente sai em busca de resgatar, eu ia falar princesa, não deixa de ser uma princesa Maribel. E fala um pouquinho pra gente, como é que está no cinema infantil, inclusive nacional. Olha, é muito importante, porque são duas artes, o cinema e o cinema nacional. Eu sei que não é o certo segregar, mas a verdade é, quando você faz cinema nacional, é muito difícil. Você encontrar tanto investimento, encontrar tantas obras, que vão ter espaço no mercado, encontrar distribuidoras parceiras, como é o caso da Downtown Filmes, da Globo Filmes. Então eu me sinto muito, muito feliz em poder participar de uma obra que é importante, assim como todas, todas as outras. Nenhuma obra deixa de ser importante quando é feita aqui no nosso país, quando é feita pra arte. E agora vamos chamar o pessoal pra vir assistir Pluft. Por favor, agora, olha, eu quero convidar todo mundo, o Igor tá aqui do meu lado, ele já assistiu ao filme, e eu quero que você aí de casa, venha, traga as crianças e crianças, tragam seus pais, seus adultos responsáveis, para assistir Pluft, o Fantasminha, dia 21 de julho, nos cinemas. É isso aí, vem. E olha quem tá aqui do meu lado, o Hugo, que é um dos três marinheiros. Oi, Hugo, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Hugo, fala um pouquinho pra gente sobre o seu personagem. Eu faço o Julião, um dos marinheiros, e ele ajuda o João e o Sebastião a salvar a Maribel, né? Ele é meio atrapalhado, ele tenta ser um pouco do Julião, que tem uma coragem, do Sebastião, que tem uma coragem, mas ele é muito atrapalhado também, cola ali com o João, ele é muito animado, sabe? Tem um foco, que é salvar a neta do Capitão Bonanza. E nessa aventura, vocês vão se divertir muito, porque eu vendo assim, eu, caralho, não acreditava nas trapalhadas que eles se metiam, né? E a gente remou, a gente fez um monte de coisa, e tomamos muito susto. E aí, vamos chamar o pessoal pra assistir Pluft? Claro, aí, galera, Pluft tá saindo aí, hein? Júlio, tá chegando, já chegou, é agora, hein? Daqui a pouco sai o Pluft, e eu quero vocês aqui, ó, assistindo a gente. Tá lindo, sabe, Maria Clara Machado? Bum! Só vem. Com Fabiola Nascimento. Eu sou a mãe do Pluft. Aceito o pastel de vinho. Juliano Casarré. Ah, Júlio. Apresentando Lola Belli, Nicolas Cruz, e os amigos, Arthur Aguiar, Hugo Germano, e Lucas Salles. O tempo se tem, o amor e a sombra são, a gente sempre se diverte pra valer. Além de brilhar, levantar âncora! Da eterna obra de Maria Clara Machado. Pluft, o Fantasminha. Sou seu melhor amigo? Você é meu único. E melhor amigo. Fantasma? Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, venha assistir Pluft em julho somente nos cinemas. É isso aí. Tchau! Bu! Breve nos cinemas. Uh! Tchau! Tchau!